Se liga nesse som e se você é antigo no canal vai se lembrar muito bem do que vocês vão ver a partir de agora Se liga aí! Isso é a turma do quadriciclo papai! Fala meus amigos quadrilheiros, Bruno Sena da turma do quadriciclo, seja muito bem vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil papai! Se você já é antigo aqui no canal, sabe como funciona, mete o dedo naquele like, me ajuda a fortalecer aí e alavancar o vídeo E se você é novo, se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater 100 mil inscritos e vem comigo e tenha acesso a mais de 300 vídeos aqui no canal Repau papai! Bom, vocês viram aí o antigo besouro verde com a ponteira Akrapovic? Esse som maravilhoso que saiu aí no escape do quadriciclo e é este motivo aqui que eu apresento a vocês Que a turma do quadriciclo está vendendo aí as ponteiras Akrapovic em três cores distintas Azul com prata, preto e também prata Então se liga aí, tem muita novidade Está passando aqui agora o Televendas da turma do quadriciclo Então entre em contato, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo Entre em contato e um dos atendentes aí da turma do quadriciclo vai estar falando com você Para que a gente possa despachar essas ponteiras para todo o Brasil E para você que está vendo esse vídeo aqui, vai uma promoção As 30 primeiras pessoas que entrarem em contato aqui com a turma do quadriciclo no Televendas Terá 10% de desconto na aquisição desta ponteira maravilhosa Então, para vocês aí identificarem como é que funciona um pouco o som aí desta ponteira O Francisco, um segredor da turma do quadriciclo lá do Maranhão Que adquiriu a ponteira comigo aqui com a turma do quadriciclo Então ele instalou no quadriciclo dele também e mandou um vídeo para mim Então se liga aí no vídeo que o Francisco mandou Para você entender como é que funciona e como é uma maravilha esta ponteira Akrapovic aqui Disponível para venda em todo o Brasil Então despachamos para todo o Brasil Se liga aí no vídeo do Francisco Alô meu amigo Bruno Sena E a galera da turma do quadriciclo Queria mostrar aqui o meu escape Comprado do canal Escape top Barulho insano Fácil adaptação Muito top Um ronco Animal Escapamento muito bom Gostei demais Deixa eu ligar aqui para eu ver as horas do Bruto Escapamento topíssimo Top demais Valeu meu amigo Material muito bom Obrigado aí Tamo junto Vocês viram aí que som top 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 Pode ter uma ponteira como esta enviada para todo o Brasil A preço muito bacana E com 10% de desconto para as 30 primeiras pessoas que entraram em contato com o Televendas da Turma do Quadriciclo Lembrando que este número do Televendas da Turma do Quadriciclo Ele é exclusivo para a venda das ponteiras Akrapovic para todo o Brasil Então se liga aí Entre em contato Que alguém do Televendas da Turma do Quadriciclo vai falar com você E despachar essa ponteira maravilhosa para todo o Brasil Então se liga aqui ó Só para vocês verem a ponteira é muito bem construída Ela tem o adaptador que vai ser soldado no cano Ele também vem com um silenciador Esse silenciador aqui eu particularmente utilizo sem silenciador Eu acho mais bacana o som direto E aqui ó Top 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 O somzinho aqui Ele tem um abafador Uma manta né Aqui interna Que deixa o som muito mais bonito Então disponível em 3 cores distintas Azul, preto e prata Como vocês estão vendo aqui na tela Então se liga aqui que este aqui pode ser seu Então os 30 primeiros que entrarem em contato com a Turma do Quadriciclo Terá 10% de desconto na aquisição das ponteiras Akrapovic Então vem comigo Se liga aí Que tem muito som para você detonar no meio das trilhas Fica em marco mais um trechinho aí Do Besouro Verde em ação Dando muito cassete E com som magnífico Que soa como música Nos nossos ouvidos trilheiros E aí E aí E aí E aí E aí o som é realmente lindo compartilha esse vídeo com o seu amigo que está querendo colocar também uma ponteira diferenciada no quadriciclo compartilha com todo mundo vamos alavancar esse vídeo me ajuda a bater 100 mil inscritos compartilha e aqui também se inscreve no canal vem comigo, Turma do Quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil é pau papai